Música Na Venezuela é conhecida como papelão, na Bolívia como panela e em Costa Rica tem o nome de tapa de dulce. E aqui no Brasil vamos mostrar para você como é feita a nossa deliciosa rapadura. Música É da cana de açúcar que é extraído o caldo, conhecido como garapa, e se transforma em rapadura. Vamos mostrar para vocês todo este processo, uma herança que vem de pai para filho, onde o senhor Juvenal conserva a tradição de forma artesanal. Esse senhor Juvenal já está pegando o bagaço, hein? E colocando aí para aquecer, ó. Ele não usa madeira não, gente. É o bagaço que é aí, né, senhor Juvenal? Sim. Pois é. Desde que horas? Que horas o senhor começa, o seu batente? Média de quatro horas, quatro e meia. Olha, gente, não é fácil não. Quem vê a rapadura lá, embrulhadinha, saborosa, não pensa o trabalho que dá. Fala para a gente o seu processo, senhor Juvenal, como que acontece? O processo, a gente já levanta esse horário e começa a moer, moer a cana lá. E daí a pouco a minha filha chega, em torno de quase cinco, toma o meu lugar lá e eu desço para cá para me botar o fogo. E começa o processo. Aí depois que a esposa vem e traz o café, a gente toma o café aqui mesmo e vai a rotina. Passa o dia aqui, a família. Passa o dia. Aí quando é seis e meia, a filha sai e fica eu mais ela durante o dia. Ter a sua esposa trabalhando. E durante aqui, gente, a nossa gravata, ele não parou um minuto, porque não pode. Vocês viram aqui, eu estou batendo papo, eu estou pegando bagaço, já colocando aqui, porque tem um ponto certo de tirar aí da rapadura, né, senhor Juvenal? Isso, é. Eu não posso parar, porque se eu parar aqui, vai atrasar os outros tachos tudo. Então, pelo primeiro, a hora que comecei a botar o fogo aqui, o primeiro fogo, tem que ir direto. E ela desce aqui, né, desse tanque. É, ela desce, escorre aqui. Corre aqui, assim que sair essa, a outra já tem que estar pronta ali, pra igual, por exemplo, já não vai ter mais, aí a gente lava aqui lá e fica a água ali, pra botar no tacho aqui, porque senão o tacho sem a água aqui, ele queima. E tem que ser o tacho de cobra, né? Tem que ser de cobra. Bom, e agora, e qual que é o processo aqui agora? O processo, a gente vai secando, botando fogo, vocês estão vendo, e vez em quando tira aquela escuma que está ali. Ah, eu vi, tira pra gente ver, eu vi você tirar. Aí a tendência é que ela vai juntando aqui, mas a gente vai tirando. É a sujeira, é a sujeira do caldo da cana. Ah, e o que é feito com esse resto que você joga ali? Não, esse resto... Vai embora? Vai embora. Se você tiver porco... Deixa eu tirar, deixa eu ver se eu sei. Se você tiver porco... Gente, eu vou ficar craque agora. Você... Isso é pesado. Não, é lá. Ah, é lá. Isso daqui, não, é lá. Gente, essa espumadeira é pesada, isso aqui é de gigante, senhor Jornal. É isso mesmo? Não, não, é... Nem então, não é? É o costume, Lucrece. É o costume. Dona Gina está ali assistindo a gente, morrendo de rir. Pode ser? Ainda não, querido. Está certo, Juvenal? Tá, está certo. Nossa, até eu chegar aqui já veio só uma gotinha. É. Olha o tamanho, gente. Por isso que a gente tem que ser... Faz espumadeira. Bom, e aí, depois... Aí depois que vai chegar num ponto, que essa garapa vai só engrossando cada vez mais, vai chegar o ponto, eu com essa pazinha aqui, ó. Ah, gente, vocês têm que conhecer. Essa pazinha aqui, ó, que é de madeira. Eu não uso água para ver o ponto do melado. Essa pazinha aqui, que eu enfio no melado e faço isso, ó. Aí vai dar um espelho. Aí, dependendo do tamanho do espelho, eu já sei. Tá bom? Eu pego com esse riminhol. Ele cai lá no cobre, do lado de lá? Não, cai aqui dentro. O espelho é aqui dentro. Cai aqui dentro mesmo. Aham. Aí, a hora que eu vejo que está bom, eu pego o bagaço molhado, que já tem que estar pronto, igual um montinho que vocês viram separando lá, ó. É para quando eu for tirar essa daqui, ó. Ele está ali, ó. A gente enfia, ele apaga o fogo. Aí, com esse riminhol aqui, ó. Não, peraí, fala de novo. Como que chama isso aqui? Riminhol. Riminhol, gente. Olha que tamanho. Que legal. E todo de cobre, né? Porque é o cobre que aguenta, o calor ali. É, o cobre é a madeira. Não adianta pegar outro material, não, que não... Que tem que ser o cobre. Aí desce aqui, e aí o processo. Aí cai nessa canoa, fica por uns... Conforme a cana, isso varia, não é todas, não. Fica aqui uns cinco minutos, outros uns três. A gente mexe com esse rodo. Eu já sei do tempero. Aí, quando eu vejo que o tempero está bom, eu chego... Tempero, o senhor fala aí como? É o ponto. É o ponto dela. É o ponto dela. Aí eu já sei. Nada é colocada no seu... A cana, né? O carro da cana mesmo. O carro da cana. Aí vem para esse processo. E vai para esse processo. Mas nesse intervalo, eu não posso estar aqui, não. O de lá está atrasando, ó. Ah, tá. Aí o senhor já tem que estar lá mexendo. Isso é tudo rápido. Gente, isso é difícil. Que é... Não posso... Tem que trabalhar em família, gente. Senão não dá, não. É. É muito rápido. A gente bota aqui. A forma já está arrumada. E... Olha que lindo, gente. Aí depois, te volta... E ainda está quente, ó. Ainda está quente. E a tendência é que a gente vai tirando, vai esfriando. Aham. É aí. E tem que ir para a água. Não adianta vocês, se for fazer rapadura e... E querer deixar aqui no seco, não. Que já tem que ter o coxo de água. Para lavar tudo de novo. Tem que ser tudo lavado. Isso aqui lavado de novo. Tudo de novo. Assim que termina o outro, tem que estar tudo prontinho. Tem que estar tudo prontinho e lavado. Gente, eu vou... Meu Deus. Vou ajudar a dona Gil daqui. Porque senão o ponto vai embora. Que legal. Nossa, que legal. O quê? Agora eu vou levar os pau para a água. Já tem o coxo já de... Já de... Como se diz. Seu juvenal, vamos dar uma paradinha. Já pôs o bagaço ali para aquecer mais ainda o caldo. Vem cá, vamos falar um pouquinho. Eu vou ter que pegar esse pedacinho. Com licença. Esse aqui está estragando a rapadura. A rapadura não ficou muito lisa com esse em cima, não. Mas depois... Gente... Hum, que delícia. Olha que sabor. Está até quente, gente. Seu juvenal, me fala. Você aprendeu com seu pai, conta um pouco da sua história. A gente começou já de... Tempo do avô. De avô, do pai. E do pai veio para mim. E eu criei meus filhos, tudo com rapadura. Com rapadura. Tudo com rapadura. Não faço outra coisa a não ser rapadura. Então já tem uma média de... Deus, os 10 anos, eu passei a entender por gente, como se diz, já era fazedor de rapadura, meu avô, meu pai. E sempre mexeu com isso. Sempre mexeu com isso. Dona Gilda, agora vamos parar aí com o bagaço de colocar o fogo, né? Vem aqui, vamos nos despedir aqui no programa. Vamos já ficar no meio de vocês dois. Gente, aqui foi um dia maravilhoso. Nós estamos aqui desde cedo, gravando. Foi uma manhã maravilhosa. Chegamos, fomos recebidos aqui com biscoito assado. Gente, olha que coisa mais gostosa que ela fez para a gente. Café com rapadura. E aquele bolo de melada que não existe. Obrigada, viu, minha querida? Tudo bom para vocês, sua família, seu juvenal. Que bom, o Geraldinho falou assim, Lucrécia, vai gravar com ele porque você vai adorar. E eu adorei mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho, pela recepção aqui. Se algum dia quiser voltar de novo para gravar outras coisas, pode vir. A gente é simples, mas é de coração. A gente deixa as pessoas. É esse tipo, eu e ela aqui. Não tem esse negócio de... Não, a gente foi criado no mato. A gente conserva a tradição. E os amigos que quiser vir na casa da gente. Por isso que a gente fez amizade com o Geraldinho. Deve ser por isso que já... Já chega, a mesa já está posta, já está colocada ali para receber os amigos. Isso mesmo. É isso aí, gente. Muito obrigada. De nada. É isso aí. Terminamos assim a nossa matéria de hoje. E aí Tchau, tchau.